fala pessoal do youtube tutoriais tudo bem com vocês hoje pra vocês mais um vídeo da série da série atalhos essa série é uma série que eu vou dar continuidade no canal por isso que eu preciso que vocês se inscrevam e deixem seu like e hoje atalho do whatsapp vamos nessa conversa aqui você clica aqui né pra responder você tem que clicar na flechinha e responder só que o atalho de hoje é assim você clica na mensagem e arrasta pro lado direito e solta pronto já respondeu também só clicar e arrastar muito mais rápido que clicar apertar e tudo mais é isso galera o atalho de hoje é simples é esse mesmo obrigado por assistir se inscreve no canal e deixe seu like obrigado até a próxima e tchau